Salve galera, estamos aqui hoje para comprar a luta do nosso compatriota brasileiro Bruno Gazzani Se eu não me engano é a primeira luta que ele tinha feito no Glory Ou uma das primeiras, não sei, várias setenta Categoria peso leve O Bruno Gazzani que cara, já vi ele lutando aqui no Brasil, no WGP E cara, eu fiquei realmente impressionado aí O cara faz excelente luta, ele anda para frente, combina muito bem, joga joelhado Assim, é uma luta com certeza que vai ser muito legal Essa daí eu acredito que eu não tenha visto Já vi o Bruno lutar no Glory sim Mas não sei se foi exatamente essa luta Então, eu trouxe aí para vocês Não vi a luta e... Trouxe mais porque eu sei que o Bruno Gazzani só faz luta boa Então, vamos acompanhar aí Valeu pessoal Vocês estão no canal Trocação Valeu galera, canal Trocação Curte aí, comenta Se você gostar, se você não gostar também Deixa o teu joinha E vamos ver essa excelente luta Não tenho dúvidas Não tenho dúvidas que vai ser uma ótima luta O Bruno Gazzani já indo para cima ali, ó No boxe É... Desferindo golpes O jab direto cruzado Tá jogando muito boxe, né O Bruno Gazzani trabalha bem Sentindo na cintura Enjoelhado Até só completo, né Trabalha com potência Jab chuta ali O pilandre Meio desengonçado ali, ó O Bruno Gazzani parece que tem bem mais pegada do que ele, né Parece que esse tamanho ao todo dele com certeza dificulta, né Jab, gancho, gancho, joelho O Bruno Pilando tanto de queixar ali O Juju mandou separar Vê que o Bruno Combina muito bem, cara Combina muito bem com o joelho O Bruno Gazzani Sempre faz lutas excelentes Mostra de estar vendo esse cara em ação Quando eu ouço o nome dele Eu ouço que ele vai anotar Eu não perco o Ronaldo, né Tá de olho aqui Vai ser lindo, hein Gazzani Direto do Bruno ali Gancho Cruzado Direto Direto embaixo O joelho Trabalha muito bem o joelho Lindamente O Bruno Coisa linda de se ver Gazzani Gancho Direto Olha como é que ele vai passear Igual ao trator Ele vai tirando a cabeça Primeira sequência Quando o Pilandre tenta responder Ele já tira a cabeça E entra com o Pilandre de novo Com dois, três, quatro golpes Muito boa a técnica Muito boa Visão Jab chute ali do Pilandre O Bruno respondeu O jab direto Aí o Pilandre vai toriando ali O Bruno trabalhando bem De cintura Com o low kick Daqui a gente Com o barulho Com o barulho Com o pancada Aí é só Muito bom Tem que tomar cuidado Um pouco Com a guarda Mas É malandro Sabe o que está fazendo O Bruno Bom no kick Agora do Pilandre Mais um Do Bruno E o Bruno Tenta jogar de encontro Ali O Pilandre Porque O Pilandre Jogou junto Direto De um ponto Já entra combinando É Fim de round aí Jab chuta do Bruno Jab high Ele gosta disso Ele gosta da drogação franca O Bruno Gazani Está levando um atrasozinho ali Mas Suportou bem Balançou Mas Suportou bem Excelente luta Muito boa luta Se acompanhando aí Bruno Gazani Miquel Palandre Has won 19 Of his last 20 fights Lives about 35 miles Outside of Leone 3-0 With one knockout All in this country His opponent The Brazilian Bruno Gazani Making his glory debut tonight 2016 Rolled to glory Brazil Champion Signature strike The flying knee Huffer tonight Against Palandre He's staying in mid range He likes to mix his punch Kicks And knees All in one combination Doing a good job Eu estou falando ali Que o Bruno combina muito bem Debe direto low Joelho Ele combina muito bem Fechando o joelho Ele combina muito bem As combinações Com o chute E o forte dele também São as joelhas voadoras Ele faz muito bem Jujando a voadora Pilando ali com mais velocidade No começo ali É Eu esqueci de falar Não sei se eu faria Agora eu não estou lembrando Mas essa foi Também é a minha opinião Os Jujis disseram que 10x9 Bruno E essa foi a minha opinião Também E o cara que esse malandro Vai cair O Bruno está indo para cima ali Fez o flip Saiu do high kick Ele saiu direto bem De lado O Bruno Se acompanha O Bruno Esperando para Jogar de encontro Veio Tirou a cabeça Entrou Vai trabalhando assim Muito boa luta Trocação Até para quem gosta Mesmo O Bolsonaro Sentiu Bruna ali Com as porradas E é interessante Que a gente ouve O som das pancadas Né cara A gente gosta de ouvir A gente está indo cada vez mais Jaby Lourdes Para o cruzado Pilandre Direto embaixo do Bruno Direto Jujino Vamos direto agora do Pilandre Mais alto o Pilandre Vamos ver que lá na base de trás do Bruno O Gazani aparenta agora está um pouco cansado Vamos descobrir se ele vai estar mais cansado do que o Pilandre Eu entendi ali que está mais cansado do que o Pilandre Vamos ver daqui para frente se ele melhora Pilandre agora Boa Bruno Muito bom Estou trabalhando os ganchos Estou trabalhando os ganchos né Está bem na luta o Bruno Se recuperou Está bem Jab low Jab low Gancho Arpa Joelho Bom E ele se diverte com essa troca franca Muito boa luta Muito boa luta Gancho joelho Gancho joelho O Pilandre tenta arrumar alguma coisa no finalzinho Mas para mim novamente o round foi do Bruno Gazani Mostrando o replay ali Ape do Bruno Joelho direto Escusado né Eu não tinha visto o que tinha sido o knockdown E foi o knockdown né Jogo joelho Diretinho ali Bem no queixo E foi o knockdown E eu realmente assim No finalzinho do round achei que tinha sido Uma banda Que o Bruno deu no Pilandre Agora que eu vi que foi realmente o knockdown Júlio também não viu Júlio abriu contagem não Vamos lá para o terceiro round Excelente luta para o Bruno Gazani Um show aí que realmente a gente está podendo acompanhar aí galera Fica de olho nesse cara Fica de olho nesse nome Bruno Gazani Que é fera O cara faz bonito né rapaziada É É a luta do jeito que a gente gosta mesmo Tem um juiz que deu 10 a 9 por pilandre ali Algum juiz Mas para mim Ainda mais o segundo round agora que eu vi ali Que o Bruno deu um knockdown no rapaz Então com certeza 20 a 18 Combina bem o Bruno ali ó Jab low Gancho Cruzado Gancho Chuta nas pernas Gancho 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 Goelho Do Pilandre Low kick A luta está muito franca nesse momento né, hoje o Jardim do Pilane, o time direto do Bruno de Canhoto, agora a base de Canhoto, Bruno Gazani, vamos ver o que ele vai fazer aí, o Gazani tentando mexer a cabeça, ele vai entrar com as combinações, muito bom, muito boa a participação do nosso compatriota aí, brasileiro Bruno Gazani no Glória, baseada. Se tiver a luta do Bruno aí galera, pode acompanhar, pode ficar de olho, que com certeza é briga boa galera, tem um nome assim que aí, caralho, fulano vai lutar, pode parar pra ver que vai ser tipo essa daí mesmo ó, pancada aí, começo ao fim, tá de parabéns ao Bruno, parece que a luta tá nas mãos dele já né, agora é só ele administrar mil e levar até o final, e você que tá acompanhando aí galera, não esquece de deixar o sininho e curtir aí, comentar se gostou, se não gostou, comenta também a luta que eu possa tá trazendo pra comentar com vocês aí, pra gente tá acompanhando junto aí, valeu rapaziada, Bruno Gazani, nosso brasileiro, não sei se essa foi a primeira luta dele no Glória, fez boa carreira no Brasil, teve uma boa carreira lutando no Brasil, excelentes lutas também, conheci ele me acompanhando desde aqui né, né do Glória, agora que ele tá no Glória, que eu assisto, que eu gosto, não, e o Pilar eu vou conhecer não galera, ser sincero, valeu, tamo junto aí, um grande abraço, um bom resultado aí. . . . . . O que a shot por Bremen Daniels! Oh my God, that was a two-touch 360 back hit, that's high-level martial arts. Oh, that was a great shot. Oh! Oh yeah! Loka Sagi derrubbed Daniel Kida! Oh, hard hit! Pereira going for the bat! What a leaping knee! Easy work for Corta Pereira! Tchau! 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 Mora Gregorian just put Jime in airplane mode! Vamos lá. Continuing to throw good volume, but not the knockdown that wasn't called. But you can see Ghazani was just happy continuing to press, mix his strikes. But Palandre was really never out of this fight. He really had to dig deep and try to get a finish there at the end. Final strike statistics. Look at the output from the Brazilian. 283 total strikes. He landed 125. As for where he targeted, went to the body landing 60 of 81. Palandre's best zone was the head. Here's Tim Hughes. Ladies and gentlemen, this fight goes the distance, so we go to the judges scorecard. It's there, guys. Let's go to the judges. Here now are the totals. They scored this fight 29, 28, Ghazani. 29, 28, Palandre. And the three remaining judges have it at 29, 28, 29, 28, and 30, 27. All for your winner by split decision. Por decisão dividida, no Ghazani. Pô, tá de parabéns o menos. Muito boa luta. No canal aqui, rapaziada. Canal. Locação. Um abraço pra vocês. Eight-ranked fighter, you know, he's got to be happy in his glory debut. Mixed things really well. Good pressure, not intimidated. Let's see what's next for him. And you know, you know his training partner, Alex Pereira, the champ champ, is in Brazil right now smiling ear to ear. And he doesn't smile very often. Take it!